Eu sou a Simone Realizanete, Secretária Municipal de Fagundes Varela. Estamos trabalhando incansavelmente na organização dos nossos serviços de saúde com o intuito de dar o nosso melhor durante a pandemia. Aqui em Fagundes Varela estamos conseguindo um bom apoio por parte da população no sentido de que eles estão respeitando as medidas protetivas. A partir da semana passada reativamos alguns dos serviços conforme a portaria da Secretaria Estadual de Saúde sempre respeitando o distanciamento social, agendamentos e percebemos uma diminuição bem significativa da procura para consultas eletivas. Nesta semana tivemos dois casos suspeitos. Essas pessoas foram atendidas aqui no Serviço de Saúde com síndrome gripal. Estão em isolamento junto com as suas famílias e devem fazer os testes de confirmação nos próximos dias. Isso serviu como um sinal de alerta aqui no município. Achamos extremamente importante que a partir desse momento se reforce as medidas protetivas, especialmente o uso de máscaras. Com relação às máscaras, estamos distribuindo pela Prefeitura para a população e também estamos recebendo várias doações e entidades e órgãos aqui do município que estão fazendo a sua parte. Estão assumindo a responsabilidade social com relação à pandemia. Com relação também a um dado importante é que nós estamos atingindo as nossas metas da campanha de vacinação contra a influenza, que é extremamente importante também como fator de prevenção, no sentido de que isso faz com que a gente consiga posteriormente identificar melhor quais são os casos de COVID-19. Atingimos a nossa meta da campanha para os idosos, mais de 100% dos idosos e também conseguimos atingir a meta dos profissionais de saúde e temos uma boa procura também com relação aos outros grupos de risco. Queremos alertar a comunidade de Fagundes Varela que se tiver qualquer tipo de dúvida com relação a sinais e sintomas do COVID-19, procure o serviço de saúde, tanto por contato telefônico como presencialmente. Qualquer pessoa que estiver com síndrome gripal, mesmo que seja leve, deve passar pela avaliação aqui do nosso serviço. Sabemos que para que a gente possa dar conta desta situação no nosso município, todos devem ser responsáveis. Contamos com isso, contamos com a comunidade.